Agora que o George tinha tinta marrom, ele estava pronto para fazer as outras cores. Só que o coelho tinha outra ideia sobre o que fazer com os ingredientes. Ah, você está aí, George. Você saiu tão rápido que eu nem consegui perguntar o que queria beber. Eu tenho suco de mirtilo, suco de cenoura, suco de uva, suco de amora, suco de erva de trigo. O George pegou um de cada, porque um artista nunca sabe quando o coelho vai comer o seu material de pintura. Ah, mas esse macaquinho é muito saudável. O suco funcionou muito bem e não foi preciso amassar. O George tinha suas tintas e os seus novos amigos estavam almoçando. Só que a areia não escorria. Ela grudava. Talvez precisasse secar. Esperar a tinta secar era quase tão divertido como... Bom, esperar a tinta secar. O George pensou num jeito de acelerar o processo. Vai usar um secador de cabelo? Mas no deserto. Mas ao invés de secar, a tinta começou a voar. Ah! Então, o George encontrou uma maneira de deixar a tinta no lugar. E as garrafas ajudaram a pintar bem mais rápido. Os amigos do George adquiriram um verdadeiro gosto pela arte. O George encontrou um jeito de deixar a sua pintura a salvo dos coelhos. Mas não dá brisa. Ele quase perdeu a coisa grudenta. Você quer um guardanapo? Garfo? Rádio? Mas é claro! Cola! Por que eu não pensei nisso? Um macaco com cola? Ele possuía tinta, a tela e tinha a plateia. Ele passava cola. Pintava. E podia fazer tudo ao mesmo tempo. E se ele colocasse muita areia? Não tinha problema. Só a areia que caía em cima da cola grudava. Ele mal podia esperar que o homem e o John vissem a pintura. Para que esperar? A sua pintura em areia era portátil. Nossa! Isso é uma pintura em areia? Olha só! Você é um artista! Para mim? Obrigado. Mas por quê? Está tudo bem. Pinturas em areia fazem mesmo muita bagunça. É assim que o remédio é liberado. Ah, não. Não precisa estragar isso aqui. Algumas pinturas em areia são remédio. Outras são arte. Bom, acho que ter dado cola para um macaco foi bom no fim das contas. Então, George, acha que da próxima vez pode fazer uma para a gente? Claro que podia, mas... Ele precisaria de outra tela. O bando dele veio junto com a maré. Um bando é um grupo de golfinhos que viajam juntos. Eu acho que ele quer brincar. Nadar com os golfinhos era divertido Mesmo que os golfinhos nadem muito mais rápido que você Minha nossa Vamos lá, George Vamos segui-lo debaixo d'água Respira fundo O George e o Marco estavam surpresos com o tempo que o golfinho ficava sem respirar O golfinho também fazia bolhas muito mais legais Minha máscara caiu Graças Viram, meninos? Os golfinhos são ótimos em achar coisas Vocês ouviram os sons que eles fazem debaixo d'água? Ele está usando o seu sonar O som sai da máscara e diz pra ele onde ela está Até mais Não podemos ir caminhando? Achei que conseguissem alcançar o fundo A gente conseguia, mas a maré foi subindo enquanto brincavamos Então agora não conseguimos Olha, quem mudou a casa de lugar? A maré Quer dizer, a casa não se mexeu Nós sim A maré nos levou pela praia enquanto a gente nadava Mas, George, se a água chegou até aqui, cadê o nosso tesouro? Hã? Ah! O que foi? O que vocês estão procurando? Não achamos nenhum tesouro Então enterramos o nosso Só que agora ele está embaixo d'água Bom, a boa notícia É que a maré vai baixar daqui a seis horas Vamos encontrar mais tarde Olha, George! O nosso tesouro! Mas o tesouro enterrado não estava mais enterrado Alguma coisa desenterrou E tirou ele do lugar George, a maré não só traz areia Ela leva areia também Isso explica porque a caixa foi desenterrada Mas como ela chegou até aqui? E então ele lembrou A maré tinha levado eles pela praia Então ela deve ter levado o tesouro também Essa não Nosso tesouro Sumiu Bom, eu tenho certeza de que está em algum lugar por aqui O George estava triste por causa dos seus brinquedos Mas o Marco tinha perdido seu objeto preferido Seu lobo de prata George tinha que encontrá-lo Se a maré tinha levado eles e a caixa pra lá Talvez ela tivesse levado o lobo de prata pra mais longe ainda Lobo de prata Lobo de prata Não! Não! Eles nunca conseguiriam encontrar o lobo de prata no mar Não esqueceu nada, George? Só mantendo as portas fechadas Ah, muito melhor O homem estava certo Estava muito mais quente ali dentro Mas lá fora Estava mais frio do que nunca Se ele não podia trazer o Jump para dentro onde estava quente Ele levaria o calor lá fora para o Jump Só que as árvores não tinham janelas para vedar Se os esquilos vivessem em casas ao invés de árvores O George saberia exatamente o que fazer Foi então que o George viu aquilo Era uma casa perfeita para esquilos Mas ela tinha muitas aberturas Então o George tapou todas Ele precisava daquela coisa fofinha Mas não tinha mais aquela coisa fofinha Prontinho Os fiapos da roupa da secadora serviriam muito bem Tchau, George 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 Ah, como esse macaco limpa os fiapos rápido Para deixar a coisa fofinha presa Ele precisaria de paredes para segurá-la Mas onde ele encontraria paredes para esquilos? Papelão Papelão Mas para a casa do Jump ficar realmente quentinha Ela precisava ter uma porta Só que esquilos não sabem usar a maçaneta O George podia pensar sobre isso enquanto almoçava Talvez um bule de chá pudesse ser a porta Não Ou talvez uma galinha de cerâmica vermelha É isso Um cartão postal tinha o tamanho ideal Agora que a casa estava pronta Ele tinha que colocar os móveis Era a casa perfeita para esquilos Fazer o Jump morar lá era mais difícil do que o George pensava Faltava uma coisa muito importante na casa do esquilo O Jump estava surpreso A casa do macaco era boa Era quentinha e seca Agora todos ficariam quentinhos nesse inverno Era ótimo que o George soubesse como fazer as casas aconchegantes e isoladas O que foi? Uma coisa muito boa Essa não Mãe, posso pegar uma galinha? O que a biblioteca tinha que o galinheiro não tinha? Livros George teve uma ideia Os livros de receita tapariam os ouvidos delas Olha, desculpa, George, mas eu preciso deles Aqui estão todas as receitas secretas da minha família São tão secretas que até rio Esqueço elas se não tiver os livros Então, o George percebeu que os livros são só um monte de papel E ele sabia onde encontrar muito papel A sala de reciclagem estava cheia de papel Mas o papel acabou Ele ainda precisava cobrir o teto e o chão Talvez a sala de reciclagem tivesse outro material O Hundley não conseguia entender o que o macaco estava fazendo As latas não isolavam o barulho Nem as garrafas Mas os flocos desoboram sim O papelão também poderia ser útil Ainda bem que você chegou Já estava tudo se amontoando Jornais, caixas, flocos de isopor Ah, claro Entendo perfeitamente Os flocos de isopor desequilibraram as galinhas Então, George colocou os flocos onde as galinhas não andavam E colocar o plástico bolha no chão foi uma péssima ideia Mas o papelão deu muito certo Agora ele só tinha que impedir que o som entrasse pela janela Mas aquilo fez o galinheiro parecer mal assombrado Talvez o plástico bolha fosse útil para alguma coisa O George mal podia esperar que a noite chegasse para experimentar o galinheiro Mas ele não precisou Assim que terminou de fazer o isolamento acústico O galinheiro ficou tão silencioso Que ele dormiu E nem era hora de cochilar Era o galinheiro mais silencioso do mundo Ainda não temos ovos, né? Ovos! Consertou minhas galinhas, George! E agora que tal aquele omelete de ovos frescos com pesto e pimentões? E para o George, o café da manhã nunca foi tão gostoso Essa não A loja estava fechada E o George estava preso lá dentro Então tá Ele teria que fazer o seu abajur ali mesmo Primeiro ele tinha que juntar o material Patins definitivamente ajudariam Felizmente, a Mabel tinha tudo o que ele precisava George resolveu anotar tudo o que ele ia usar Para que ele pudesse pagar depois E claro, até o macaco que está trabalhando Tem que ter um tempo para se divertir George, já voltei Desculpa a demora As copras ficavam caindo George Olá Onde será que ele está? O George estava na sessão dos artigos domésticos Agora estava na hora de voltar ao trabalho George 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 resolveu traçar o formato do abajur Hora de fazer o recorte Ele deveria cortar um trem Ou outra coisa O abajur estava pronto Ele queria mostrar para o homem do chapéu amarelo Só que ele não podia mostrar para ele Porque ele estava trancado E o George George não tinha como avisar onde ele estava Ou talvez tivesse Agora ele estava na sessão dos artigos domésticos Agora George só tinha que esperar George George Ah Procurar um macaquinho na cidade é Como procurar uma agulha no... O quê? Eu não acredito Mas que macaquinho esperto Oi Olha, já fechou Vai ter que voltar amanhã Desculpe, amigo Eu só preciso pegar o meu macaco É, essa é a nova Bem-vindo de volta, amigão Durma bem George George achou maravilhoso estar em casa Mesmo sem saber como chegou lá Não se preocupe, George O sapatinho vai se adaptar Aqui é o Bill terminando a transmissão por hoje Até amanhã Na manhã seguinte George estava ansioso para ver como seu patinho Se adaptava à nova família de patos E aqui estamos no segundo dia Das crônicas dos patinhos Olha só isso O quarto patinho está com... Opa É, acho que falecido demais O patinho ainda acha que George é a mãe dele George precisava mostrar que macaco é uma coisa e pato é outra Você imita um patinho muito bem, George Isso não estava adiantando George resolveu tentar outra coisa Revista Vida de Fazendeiro? Como é que isso vai ajudar? George queria mostrar Que numa típica família de patos Não existe nenhum macaco É, aquilo também não funcionou Talvez se George mostrasse como agir O patinho entendesse a ideia Parece que o George está tentando a estratégia de agir como um patinho Opa Opa Ajude Um viva para Dumplin Ah, é melhor eu filmar isso Você está assistindo a pata Dumplin salvando seu bebê Como só uma mãe pata sabe fazer E assim, os patinhos foram reunidos por esse resgate arriscado E pelo garoto da cidade que ajudou a chocá-los Ficou fantástico Ah Aqui é o Bill e o garoto da cidade Levando até vocês um final totalmente feliz Não, é maior que isso Ah, não, maior ainda Ah, é esse Obrigado, Giorgio Sabe, eu tenho que pegar uns livros de culinária também Então eu vou alugar isso lá na frente Tchauzinho, amiguinho Desculpe, tchauzinho, amiguinho Organizar livros pela cor parecia não funcionar Talvez fosse melhor organizados por tamanho ao invés disso Livros pequenos Livros médios Livros grandes E livros enormes Giorgio arrumou toda a biblioteca de novo Ai, Giorgio O que aconteceu? Os livros estão todos bagunçados Vem aqui, eu vou te mostrar Aqui é onde todos os livros sobre espaço sideral deviam estar Mas ao invés disso, aqui tem Livros de coelho Livros de trens Livros de insetos Livros de pôneis rosas Ai, onde estão os livros sobre espaço sideral? Giorgio quis explicar ao Steve como ele organizou todos os livros Você organizou todos os livros por tamanho? Isso é incrível, é? Mas não é bem assim que bibliotecas funcionam Olha, livros sobre espaço sideral deviam ficar nessa prateleira E livros sobre dinossauros devem ficar naquela ali E todos os outros livros Eu não sei onde eles ficam Josh pensou Se livros sobre espaço sideral ficam juntos E sobre dinossauros e sobre dinossauros também Bom, então livros sobre trens ficam todos juntos Independente do tamanho ou da cor deles É isso, livros sobre trens devem ficar juntos Aham! Ei, eu já entendi Talvez todos os livros sejam organizados por assuntos Legal! Ah! É, você tem muita coisa que organizar, Giorgio Mas não se preocupe, vou te ajudar Conseguimos! Os livros estão todos arrumados de novo Bom trabalho, seu bibliotecário peludo Voltei, George Que maravilha! Esse lugar está um brinco Todos os livros estão onde deveriam estar Nas prateleiras de acordo com os seus assuntos É... certo? Bem praticamente Livros são geralmente arrumados por assuntos E depois por autor em ordem alfabética A não ser livros infantis Esses são organizados por autor Tenho certeza que posso arrumar as coisas rapidinho Ótimo! Parece que você fez um ótimo trabalho, Giorgio Olha, quem sabe você não quer dar uma ajudinha na biblioteca todo sábado? Ajudar a senhora Joey foi divertido, mas cansativo Uhul, George Você esqueceu seu livro Por outro lado Só uma bibliotecária te daria Harry, o aventureiro, por mais duas semanas O que poderia ser melhor do que isso? Eles acharam o carrinho, mas já de Sumira E agora ela tinha milhões de lugares para se esconder Olá, George O que aconteceu aqui? O que é isso? Oi, Jade Bom, não sei onde o George se meteu Mas tenho que te levar para o zoológico Eu não posso me atrasar para o professor Croma George sabia que ele não podia procurar em todos os cantos para o Jade Ele precisava de um plano No apartamento, Jade havia se escondido em três lugares Embaixo do sofá Em cima do abajur E atrás do aquecedor Todos eram lugares que George não conseguiu alcançar Eram também lugares quentes Jade talvez goste de calor Isso deu uma ideia a George A pipoqueira estava morna Mas Jade não estava lá A churrasqueira também estava quente Mas Jade não estava lá Será que havia um lugar quente que George não viu? Não Agora George só tinha que colocar Jade de volta na gaiola A gaiola havia sumido O que queria dizer que Ted tinha levado Squeaky para o zoológico no lugar de Jade Oi, George Qual é a pressa? Parece divertido Tá bom, sobe aí Enquanto isso, o Homem do Chapéu Amarelo tinha acabado de contar a história dramática do resgate da Jade E agora eu gostaria de examinar a Jade Se ela for o camaleão raro que você diz Nesse caso, e só nesse caso, ela poderá ficar O que? Mas é claro Squeaky? Que barulho é esse? O que? O barulho? Olhem, por que não vamos todos almoçar, hein? Eu não sei vocês, mas eu estou faminto Ô, camaleão, por favor Me mostra, camaleão Agora? Tudo bem George? Deixe-me ver Bom, será Talvez Pode ser Sim Esse é o camaleão que a gente tanto esperava Bem-vindo ao zoológico, Jade George havia descoberto uma grande diferença entre a cidade e o campo Cimento Depois, ele achou um pouco de terra George lembrou que um poço não precisa ser largo, só precisa ser profundo O solo estava molhado A essa altura, George deveria encontrar água em breve George achou água O que ele não achou foi um jeito de tirá-la do solo George precisava de alguma coisa que puxasse a água Uma bomba, por exemplo Um canudo puxa a água Mas você precisa de uma boca em cima O injetor de molho pode funcionar Um macaco com injetor de molho Alguém vai fazer um peru assado Desse jeito, encher a banheira demoraria Uma eternidade George lembrou que hoje em dia as pessoas usam canos para levar a água dos poços Então era disso que George precisava De um cano bem longo George passou a mangueira da banheira Até seu poço Como George poderia prender a mangueira no injetor A água entrava no injetor pelo fundo Então George precisava prender a mangueira na lateral dele Talvez isso desse certo Com fita adesiva tudo era possível A água entrava no olho Dicionou, a água passava por todo o injetor. Nesse ritmo, George conseguiria encher sua banheira rapidinho. Só que o poço ficou sem água. George teria que cavar mais fundo. E George encontrou o filão principal de água. Água jorrando a seis metros no centro da cidade? Não é bom sinal. Sabe, o motivo pelo qual desligamos toda a água era para ver por que estávamos perdendo pressão. O caso é que o cano principal do prédio estava rachado. Eu ainda não sei como George descobriu o cano principal ou a rachadura. Mas foi uma coisa muito boa. Olha, eu vou te contar, George. Você não fica limpo assim há dias. Quando toma banho, você capricha para valer. Usando o detector, George achou vários objetos de metal. Mas nenhum deles era iorbo. Ih, acabou a bateria. Eu tenho que recarregar, mas eu trago de volta amanhã se ainda estiverem procurando. Valeu, gente! Obrigado! George mal podia esperar por amanhã. Ele tinha que achar iorbo antes que ele enferrujasse. Deve ser a professora Wiseman. De repente, ela tem alguma ideia. Oi, gente! Oi! Fiquei sabendo da tempestade. Queria saber se está tudo bem. Ah, o que houve? Bom, o George perdeu o robô dele. Está enterrado na areia. Ele é feito de metal? Aham. Vocês podem usar um detector de metal. Pegamos um emprestado, mas as baterias acabaram. Detectores de metal são fáceis de fazer. Claro! Primeiro, pego rádio portátil na prateleira. Tudo bem. Rádio AM FM, pronto. Agora, pegue a calculadora na gaveta de baixo da escrivaninha. Depois, pegue a fita adesiva na gaveta de cima da escrivaninha. Agora, pegue o rádio e mude para AM. Está bem? Agora, vire o botão até a estação de rádio mais alta que encontrar. Mas, verifique se está pegando só estática e não uma estação mesmo. Aumente o volume e aí, ligue a calculadora e prenda ela no rádio. Fantástico! O rádio e a calculadora funcionam como um ímã. Quando encontram coisas que são atraídas pelo ímã, o rádio apita. Isso é incrível! Não acredito que você sabia disso. Como acha que eu fiquei em segundo lugar na feira de ciências do segundo ano? George estava confuso. Ele já tinha procurado em metade da praia. Mas, que metade? Se ao menos a praia fosse menor, foi quando George se lembrou do jogo da velha. Ele podia dividir a praia em partes menores, como um tabuleiro de jogo da velha. Se George marcasse os quadrados nos quais já havia procurado, então ele saberia onde precisava procurar ainda. Você quer fazer uma grade pra ajudar na sua procura? Ah, ótima ideia, George! Prontinho, me avise se precisar de alguma coisa. Se George procurasse em todos os quadrados, ele com certeza acharia Yurbo. No quadrado número 4, George achou... um trompete. No quadrado 6, George achou... uma grade dianteira do Cadillac 57. Até o quadrado número 8, ainda não havia nenhum sinal de Yurbo. Sem sorte, né? E Yurbo tinha que estar no último quadrado. Tinha que estar. É isso aí, George! Você encontrou ele! Yurbo está ótimo, não? Divirtam-se! É? Acho que agora posso voltar à conclusão emocionante do meu livro. Então tá. Esperem por mim! Em dias ensolarados no inverno... George geralmente acordava cedo e feliz. Mas naquele dia, ele descobriu que Bill tinha acordado muito mais feliz e mais cedo. Oi, George! Blocos de neve... Estou construindo uma casa feita de neve. Embora o nome correto seja... Iglu. É. Estou tentando ganhar meu distintivo de jovem no acampamento de inverno. E pra isso, eu tenho que construir um iglu e dormir dentro dele por uma noite. De repente, isso era exatamente o que George queria fazer. Construir um iglu e dormir nele, igual ao Bill. Você quer me ajudar? E dormir no iglu também? Por que não? Vamos começar. Oh, George, essa não é a técnica certa. É melhor eu mostrar a você. Os garotos da cidade não devem saber muito sobre construções sem cimento. Tá vendo? A primeira coisa que faz é um círculo na neve. Se chama alicerce. Depois, coloca os blocos maiores e coloca eles juntos... Assim. Bill mostrou para George como construir as paredes do iglu bloco por bloco. Prestando atenção para que a parte de cima se sobrepusesse à de baixo. É. E quando a gente terminar, damos uma alisada na parte de dentro. À medida que construiu, o iglu começou a ficar igual a uma bola de vôlei cortada ao meio. Viu só? A gente continua cortando os blocos, dando forma a eles e vai arrumando em volta até que forme um pequeno buraco no meio. E preenchemos ele com um bloco grande chamado de pedra angular. Você tem que comprimir para que segure as paredes no lugar. Agora, eu só vou fazer alguns furos de ar. E depois que a gente preencher as frestas com neve, ficará bem quentinho. É. A gente terminou. Vamos ver lá dentro, George. George estava animado. Ele nunca tinha entrado em um iglu. Dentro do iglu, era menor do que George pensava. Ele queria um iglu divertido. Um que fosse grande o bastante para uma cama e uma tuba e seus amigos. Parecido com o seu quarto, só que melhor. Você quer construir o seu próprio iglu? Claro. Eu queria poder te ajudar, mas... Eu tenho que preencher as frestas e depois fazer o dever. Então, George começou seu segundo iglu do dia com a ajuda do homem de gorro amarelo. Mas, dessa vez, ele construiu o maior... e mais alto. E colocou alguns móveis. Uau! Uma bela janela. Você tem certeza de que quer dormir aqui, George? Então, tá bom. Tá na hora de fazer o chocolate quente. Ok. Oi, George. Como é que tá? Uau! Isso aqui tá enorme. Colocou uma cama aqui? Hihihi. Ha-ha-ha. E um sofá? Ha-ha-ha. Uau! O único problema é que... Pode ficar frio de noite. Quanto maior o iglu, mais frio fica. Ha-ha! Ha-ha! George não se preocupou. Ele pensou que era só usar seu casaco na cama. Hoje era um dia movimentado no apartamento de George. A professora Wiseman iria lá jantar. E o homem de chapéu amarelo queria que tudo estivesse nos trinques. Tive uma ideia. Por que eu não termino de arrumar o apartamento e você vai ao mercadinho? Ha-ha-ha. Ótimo. Vamos fazer uma lista. Por fim. Muito bem. Eu preciso de cenouras pro meu famoso bolo de cenoura. Ha-ha-ha. Pepinos para minha famosa sopa de pepino. Ha-ha. E algumas maçãs pra minha famosa... Ah... Fruteira pra maçãs. Pronto. Aqui tem uma sacola e algum dinheiro, George. E divirta-se. Ha-ha-ha. 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 Tchauzinho. Ha-ha-ha. 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 Quando George chegou à sua loja favorita, estava fechada. Ha-ha. Ha-ha-ha. O dono da mercearia estava na sua viagem anual de pesca. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha de pesca depois da loja favorita, wa? Ha-ha-ha. Ha-ha. Ha-ha. Ah, bem-vindo à mercearia e restaurante Roamai. Ha-ha-ha. É o doido da Roamai. A nossa grande inauguração. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha. Ha-ha-ha. 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 Ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha. Ah, vamos entrar e... Limpeza no corredor 3 George achou que a comida parecia deliciosa E que a loja era linda Mas de alguma forma as frutas e legumes pareciam diferentes Isto era verde, comprido e áspero Devia ser um pepino Próximo da lista, maçãs vermelhas e redondas Isto parecia uma maçã Agora George só precisava achar as cenouras Isto são cenouras? George não tinha certeza Mas pareciam com cenouras Estavam agrupadas como cenouras Ah, cliente número 1 Pronto? Deixa ver Você tem um cocoá Alguns fatu E alguns taklu Excelentes escolhas Seu troco Muito obrigado Como foi a escola hoje, mãe? Foi ótima, pai Mas quem é aquele? Nosso primeiríssimo cliente Nosso primeiro cliente foi um macaco Legal Oh, que ótimo Conseguiu achar tudo? Mas isso aqui é uma romã, George Não é uma maçã É, e também eu não sei o que essas outras coisas são Obrigado, George George decidiu que dessa vez ele ia pedir ajuda Você voltou? Oi O meu nome é Mai Posso te ajudar? Patitu Taklu E cocoá Mas Não acabou de comprar isso? Isso é um jacaré? Sinto muito Não consigo ler isso Na primavera, bons jardineiros ficam ansiosos para fazer as plantas crescerem Quer mais ajuda? Então tá Tenho que ajudar a professora Wiseman a criar um novo terrário Tchau, George George tinha seu sistema de sementes organizado Primeiro cavava o buraco Depois plantavam as sementes Depois tampava o buraco O bússola também tinha um sistema de sementes Só que ele não plantava Ele achou que foi muito gentil George serviram banquete aos pombos Bússola achou que esse restaurante tinha regras estranhas Talvez eles não devessem comer as sementes até que George tivesse acabado Ou talvez ninguém devesse comer enquanto George estivesse perto E por um, entendeu? Não, não tem nada Ah, não tem nada Não tem nada Oh, muito George queria que ele tivesse um clone E aí ele se lembrou O fazendeiro Rankins protegia a plantação dos pássaros usando um espantalho Então George resolveu fazer um espantalho também Só que ele não era muito assustador Talvez os pássaros só ficassem espantados com alguma coisa que se mexesse Era isso Mas como iria fazer aquilo se mexer? Ele também precisava de mais sementes Sementes era fácil Fazer um espantalho mexer era difícil Eu ouvi dizer que um cara chamado Quixote abriu uma padaria nova aqui perto Tá com fome? Era o maior catavento que George tinha visto Bem legal, né? É um moinho de vento É, ele moe meus grãos pra mim Deixa eu mostrar como funciona Quando o vento sopra Ele empurra as pás ao velas Que nem quando o vento empurra um veleiro pela água Mas como as pássaros estão presas ao moinho Ao invés de ir pra frente Elas giram Uuuuh Uau A amiga de George, Ellie, era louca por acrobacias Até quando ela não estava fazendo acrobacias Você viu aquilo? Eu vi O campeonato anual de ginástica olímpica acontecia perto da rua de Ellie Ano que vem eu é que vou estar ali Olha, tá vindo mais uma O campeonato de ginástica olímpica era para ginastas de todas as idades Tinham meninas ginastas e meninos ginastas E... Um inseto ginasta? Hihi O próximo é aquele pacote de dinamite George No tapete, caramba Quer dizer, na... na trave olímpica Bem, eu acho que quis dizer as paralelas assimétricas Será? Quer dizer, George, nas argolas, ali Ah, eu desisto Você Ele não tinha a intenção de atrapalhar Você nasceu para ser um ginasta Você tem que fazer minhas aulas de ginástica olímpica Você dá aula de ginástica? Também quero fazer Também quero Mesmo? Sabe o quanto os seus braços têm que ser fortes para você ser um ginasta? Imagina só a distância que dá para jogar o jornal Ah, é Fantástico Vejo vocês no centro comunitário amanhã para a nossa primeira aula às três horas Tchau Aposto que vou fazer mortais rapidinho Legal Olha só esse equipamento É, isso aí Mas antes de fazer mortais É preciso alongamento Alongamento é um dos três mandamentos da ginástica Alongamento é o primeiro mandamento E alongamento E alongamento Eu consegui Acho que os músculos alongados são mais flexíveis Ah, ah, ah E andar na trave olímpica era difícil também Ah, ah, ah Ache um ponto e fique se olhar nele Se olhar para alguma coisa parada Ajuda a se equilibrar Ah, ah Tô conseguindo, tô conseguindo Ah, ah 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 Então, quando a gente começa com esses filhotes? Vá em frente, pode tentar As argolas requerem muita força Vamos trabalhar para chegar lá um dia Pode usar um banquinho até que suas costas, braços e peitorais estejam fortes para te levantar Ah, essa é uma boa hora para falar sobre os outros dois mandamentos Segurança E supervisão E supervisão Alguém tem que prestar atenção em você Ah Era o primeiro dia de primavera de George na volta ao campo E ele já estava estrelando um filme Olá, Sr. Hankins Oi, Bill Oi, George Tá bom, George Você vai primeiro e vê se tem alguns patinhos correndo por aí Eu vou te seguir com a minha câmera Essa cena vai ficar ótima para o meu trabalho de ciências sobre filhotes de animais Aqui é o Bill, trazendo para você os patinhos ao vivo direto do Celeiro Rankings Olha Mas que sorte Os patinhos não nasceram ainda Eles ainda estão dentro dos ovos É claro, George, olha Você e eu e outros mamíferos viemos ao mundo como bebês Mas pássaros, patos, por exemplo, nascem de ovos É, os filhotes da dumpling vão sair da casca do ovo Se ela ficar em cima para mantê-los aquecidos Palavra de honra, George Se ela não sentar neles, eles ficam frios e nunca vão chocar Ah, minha bateria acabou Eu vou pegar outra Não deixe os ovos chocarem sem mim, tá bom? Para onde a dumpling foi? Ela deveria manter os ovos aquecidos Ah, minha bateria Os ovos ainda estavam quentes Mas se a dumpling não voltasse logo George resolveu que se a dumpling não ia sentar nos ovos Ele ia fazer isso Com cuidado Bom, sentar no ninho, chocar ovos, na verdade é muito aborrecido Obrigado por me emprestar uma bateria, senhor Sem problema, é ótimo você estar filmando o nascimento dos patinhos Não! Isso eu tenho que filmar Aqui é o Bill trazendo com exclusividade Um garoto da cidade sentado no ninho de ovos de pato George, por que ele está sentado no ninho de ovos de pato? Parece que ele quer manter os ovos da dumpling aquecidos Mas que legal Eu não acredito Um pato saindo da casca bem na minha frente E eu estou filmando, galera Senhoras e senhores Rankings Vocês não podem perder isso Seus patos estão nascendo Nós já estamos indo A gente devia usar as rodas da carrocinha? A gente devia usar a carrocinha inteira E o puxador é como se fosse o volante Se você quer participar de uma corrida Suas rodas não deveriam sair por aí sem você George precisava manter as duas partes do carro juntas Ele sabia exatamente o que fazer Primeiro, ele passou o puxador de direção pelo buraco no fundo do caiaque Depois, ele pregou o caiaque na carrocinha Nós conseguimos! O carro estava quase pronto Legal Já fizemos um O dois E o três Mas ainda precisamos de... Freios! Puxa! Oi, crianças Não vou competir na corrida de carrinhos Vai começar em dez minutos Ah, não! E ainda está faltando uma parte do carro E não sabemos onde achar Bom, eu me ofereceria para ajudar vocês, mas... A gente já sabe, vô Não é permitido ajuda Mas se virem alguma coisa que precisarem Podem pegar Obrigada, vovô Esqueci de puxar o freio Ele disse mesmo o freio? George e Ellie conseguiram o freio É, parece que está bom A gente pode testar no caminho para a corrida Aham! Boa noite. Os pilotos estão prontos. Em suas marcas. Preparar? Ele funciona. Oi, gente. Conseguiram. Agora. E lá vão eles. Caramba, aquele é o meu caiaque. E aquela era a minha carrocinha. Vai, George. Aquela é a minha carroça. Por um momento, George e Bill ficaram lado a lado. Vamos. Mais rápido. Opa. E agora conheceremos? E agora conheceremos o vencedor. A carroça do Papai Rakes. Foi uma participação bem diferente, mas ele seguiu as regras. George estava ansioso para ter o seu carrinho de volta. Oi, George. Gostou do carrinho? A Ellie trocou comigo por uma mochila velha. Quer trocar esse pônei pelo carrinho? Não, obrigado. Preciso dele para me ajudar a carregar as coisas para o bazar de trocas. O bazar de trocas é onde várias pessoas se juntam para trocar suas coisas. Você devia ir. É legal. Quem sabe? Pode achar alguma coisa que eu trocaria pelo carrinho. Bazar anual de trocas. Somente amanhã. O lixo de alguém pode ser o tesouro de outra pessoa. Ah, isso é ótimo, George. Eu vou levar todas as coisas que não quero mais. Ah, não, não, não. Essa é a pilha do que fica. Aquela é a pilha do que eu não quero mais. Mas é claro, nunca se sabe quando vai ser preciso um chapéu. Sim. No dia seguinte, George esperou que entre seus gravetos e as coisas do Ted, tivesse alguma coisa que Bill quisesse trocar. Hum, já tenho. Não. Não serve. Mas gostei do seu chapéu, George. Você quer trocar pelo sombreiro? Claro. Você quer o carrinho? Negócio fechado. Ah, peraí. Eu já troquei ele com o Sr. Quintz. Não se preocupe. Talvez você consiga trocar com o Sr. Quintz. É uma vara de pescar muito interessante, mas infelizmente acabei de trocar o carrinho com o meu irmão por esta baleia cantora. 49 toneladas de camarão na parede, 49 toneladas de camarão na parede, 49 toneladas de camarão, 49 toneladas de camarão na parede, 48 toneladas de camarão na parede. George achou Flint o irmão do Sr. Quintz, mas ele havia trocado o carrinho com seu outro irmão, o Wintz, por um massageador. O Wintz havia trocado o carro com a Sra. Quintz por um sabonete no cordão. E a Sra. Quintz havia trocado o carrinho com o Vicky. Desculpa, George. Acabei de trocar o carrinho com o pessoal da cidade. George teve tanto trabalho para conseguir aquele carrinho de volta, e agora ele estava perdido de vez. E não tem nada aqui que eu queira. É que eu sou um artista e trabalho com madeira. E o que eu quero mesmo são gravetos diferentes, sacou? Esses são os melhores gravetos que eu já vi. Valeu mesmo. Finalmente, George tinha seu carrinho. Claro que ele não tinha mais nada para colocar dentro. Mas isso não ia demorar muito. Espera um pouco. Hã? George estava confuso. Parecia com o lugar onde ele havia estado. E aquele era o mesmo palhaço. O que queria dizer... Que George voltara para o início. Como ele fez isso? Ué, oi de novo. Achei que você fosse para o zoológico. Entendi. Você deve ter entrado no trem da linha norte, por engano. Sabe, existem duas linhas. A linha com a seta para cima vai para o norte, para o zoológico. E a linha com a seta para baixo vai para o sul, para o Fisherman's Wharf. Então, para chegar no zoológico... Uhum! Ah, é, isso mesmo. Boa sorte! Eu não entendo. Ai, cadê o George? Eu disse para ele pegar o próximo trem. Se o George não pegou o trem que vai para o norte, então talvez... Puxa, será que ele pegou a linha sul por engano? Porque eu não expliquei para ele que existem duas linhas. É, deve ser isso. Ai, aguenta aí, George. Eu já estou indo. O quê? George, espera aí. Fique dentro do trem e vá para o zoológico. Peça um cachorrinho para mim. É, eu sei que é uma girafa. É o único animal que eu sei fazer. Sua atenção, por favor. Devido a problemas técnicos, haverá uma hora de atraso na linha norte. Uma hora? Já chega. Chega de metrô. Eu vou correndo. Até mais, Gisnaldo. Até mais! George adorou andar de metrô. Mas ele também estava ansioso para ver... um dragão. George não viu só um dragão enquanto ia para o zoológico. Ele viu também... uma cantora italiana de ópera. Alguns dançarinos russos. E um cantor tirolês. Finalmente, George chegou ao zoológico. Ah, não. George! Você conseguiu, George. E tudo sozinho. E... mais rápido do que eu. Agora, vamos correr para entrar no zoológico, porque eu acho que eles... Fechamos às quatro da tarde. Desculpe. Sério? Mas a gente levou o dia todo para chegar aqui. E a gente queria muito ver um dragão de Komodo. Será que não tem nada que você possa fazer? Bem... Acho que não tem problema um macaco entrar um pouco. Muito obrigado. Mas por que demoraram tanto para vir aqui? É uma longa história. Ah, só um conselho. Na próxima vez, pegue o metrô. É mais rápido. Então, de que largura você quer o pôster? Um, dois ou três George de largura? As coisas não apenas estavam do tamanho certo para George, mas ele era a medida. Muito bem. Deixe-me ver. Este é um. Este é um George. E muito bem, muito bem. Estes são dois George. E é claro. Estes são. Estes são. Uns três George de largura. George sabia que seria mais fácil lidar com um pôster que não fosse mais largo do que ele. Como vamos fazer isso com três George de altura? Se você esqueceu sua régua, George. Não precisamos de uma régua. Olha ali o George. Um George. Dois Georges. Três Georges. Pronto. Três Georges de altura. Obrigado, George. Escolha um bolo. O que preferir. Sabe um do tamanho do George? É perfeito para o tamanho de um freezer normal. Bolo, decoração. Era tudo tão fácil com as medidas do George. O bolo estava no freezer. O pôster estava na parede. E a estrela não era problema nenhum. George estava pronto para os convidados. Olá, George. Mas não para o tamanho deles. Espero não termos chegado cedo. Olha o chacopo bonito mesmo. Que bom que você se deseja. Olá. Não espero que essa surpresa. Não sei se você gostou. Não sei se você gostou. Não sei se você gostou. Maravilhoso. Ah, você tem um apartamento de dois Georges de altura. Imobília para combinar. Bem original. Ei, ei, ele está chegando. Jorge tem razão. Temos que nos esconder. Vamos, ele está chegando. Calma, não vamos fazer barulho. Ele vai ouvir. Vamos, já. Olá, pessoal. Uma festa? E para mim? Puxa, obrigado. Foi mal. Desculpe. E aí, gente? Que tal uma música? Um apartamento do tamanho de George era bom para os macacos. Mas nem um pouco para as pessoas do tamanho de pessoas. Assim parecia melhor. Tudo estava do tamanho que deveria ser. Exceto, talvez, um bolo. Seis horas. Só faltava uma hora e George tinha que recomeçar. George queria acertar os tamanhos todos. Então, ele decidiu medir tudo antes. Corri! 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 Dessa vez, George encomendou o tamanho certo do bolo... Do pôster... E escolheu uma escada melhor. George, você está aí? Corri! Mas o que é isso? Para comemorar o meu aniversário? Nossa, que legal! Todos os meus amigos! E... Meu encanador? Meu dentista? Meu barbeiro? Eles estavam na sua agenda. Foi o George que organizou tudo. Ah, foi mesmo? Obrigado, George. Talvez não fosse tão ruim ser um pequeno macaco em um grande mundo, afinal. E há uma coisa para a qual seus braços sempre serão do tamanho certo. Agora que o George dominava os números, ele estava se divertindo muito, anotando o placar, assistindo ao jogo e torcendo para Marco fazer um homerun. E lá vai o arremesso! E lá vai o arremesso! Parece que a Paula vai para longe daqui! Ela está indo, indo! E foi uma arrebatida fantástica! Foi o terceiro eliminado e agora os tigres bebês estão na frente! Oh, gente, desculpa, minha mãe ligou e eu tenho que falar com ela. Eu queria ter alguém para atender vocês, só que... Não tem. É sério? Pode ajudar? Que demais! Mas primeiro eu tenho que ver se você é qualificado. Serviu! O emprego é seu! Boa notícia, galera! Esse macaco muito gentil vai ficar no meu lugar! Olha, eu acabei de atender o número 7, então o próximo é o 8. Oi, mãe! O que foi? Depois do 7, vem o 8. Depois, 9. E depois do 10. Desse jeito é fácil. Jorge não tinha a mínima ideia de que número vinha depois do 10. Com licença, sou o cliente 16. Devia receber minha bebida antes do 17 receber o pretzel. Espera aí! Você não pode servir o 16 antes de servir o 14. O meu pedido é número 13, macaco. O 12 vem antes do 13. 11 é o próximo. Calma, gente. Qual o problema? Ele está servindo fora da ordem. Isso é verdade? Você sabe todos os números? O que vem depois do 10? Tá, eu te ensino. É fácil. É só cobrir a primeira parte do número com a sua mão. E olhar a segunda parte. Viu? 1, 2. Então 11, depois 12. Ótimo! Quer que eu assuma agora? Por mais divertido que fosse distribuir pipoca, Jorge estava ansioso para voltar ao jogo. Garoto, onde você estava? Deixa pra lá. É hora de decisão. É o último inning. Segunda metade do nove. E o placar está em 4 a 4. Tem dois eliminados. E Marco vai rebater. Mas ele machucou o pé jogando de interbase. E agora ele não consegue correr. Você pode correr as bases pra ele? Se eu rebater a bola, pode correr por mim? Obrigado. E vamos nessa. É isso aí, pessoal. Depois de dois innings sem pontuar, é a última chance dos ursinhos desempatarem. Me deseje sorte. Strike 1. Strike 2. Só pra lembrar, pessoal. Três strikes e será eliminado. Vai, Rola. Continua. Vai. Home run. Marco, home run. Eu consegui. Eu marquei o home run. Opa. Corre, George. Corre. Se as bases fossem como todas as outras coisas, George tinha que correr por elas em ordem. Primeira base, primeiro. Segunda base, depois. E terceira base, por último. Corre pra base. Pra base principal. George, slide. Mais um slide. Salvo. Eita. Que slide. Mais um, mais um, mais um, George. Eu, eu consegui. Eu fiz o outro. E eu não teria conseguido sem você, George. Nós estamos muito orgulhosos. Você rebateu muito bem, Marco. E como você correu, garoto? Garoto? Ele tá ali. Ele tá ali. Um grupo de dugongos foi visto perto da praia. Os dugongos são vacas marinhas australianas. Me dá a mão e vamos indo, George. Vacas? Que nadam no mar? Isso parecia legal. Mas um coelho palhaço gigante parecia mais legal ainda. George, você quer ficar aqui? Tem certeza? Tudo bem. Não, espera. É melhor eu deixar meu chapéu aqui, já que você não vai estar por perto pra pegar ele pra mim. Tchau, George. Seja um macaco bonzinho. Agora era a hora de encontrar o coelho gigante. Lá estavam aquelas pegadas novamente. Só que agora, o coelho palhaço gigante tinha um amiguinho. Parecia que eles tinham parado aqui para tomar água. Mas aí... As pegadas menores desapareceram. Seria possível? Quando os coelhos palhaços bebiam água, eles podiam voar? O pequenino tinha pousado outra vez. As pegadas não eram feitas por um coelho palhaço sauditante. Eram feitas por um... Seja lá o que esse pequenino fosse. Eles haviam pulado tanto que tinham voltado para o acampamento. O lar certamente deixava o macaco com sede. Talvez o amigo dele estivesse com sede também. Se ao menos George tivesse uma tigela pra colocar a água pra ele... Ele vai secar e ficar novinho em folha. O novo amigo de George estava lindo com o chapéu do Ted. Mas ele não podia ficar com o chapéu. Seu amiguinho não podia voar. Só andava pegando carona. George tinha que pegar o chapéu. Mas seus novos amigos eram rápidos demais. Eles ficaram bem paradinhos quando bebiam água. Mas a poça d'água estava muito longe dali. Até que o George chegasse lá, os animais já teriam ido embora. Se ao menos ele tivesse a própria poça d'água... Então George se deu conta. Ele tinha... Ele só precisava de um lugar pra colocá-la. E muita água pra enchê-la. Tomara que seus amigos estejam com sede. George ficou feliz em pegar o chapéu do Ted de volta. Mas triste porque os novos amiguinhos fugiram. George! Você não vai acreditar! As vacas marinhas são incríveis! Você quer ver? Vaca marinha? Aquilo não se parecia nada com uma vaca. George, cadê a proteção da barraca contra a chuva? Não se preocupe. É, o dia foi longo. Eu preciso de um bom banho. Você gostou? É, o dia tá cada vez melhor. Agora olha pra lá que eu vou te mostrar meu animal australiano preferido. Os amigos dele voltaram. E as lontras conseguiam ficar sem respirar por muito, muito, muito tempo mesmo. Tudo bem, nadar nem pensar. Mas George tinha muitos outros truques em sua manga peluda. As lontras podem ser rápidas na água. Mas os macacos são rápidos na terra. George só precisava tirar a lontra da água. Mas como? Do que as lontras gostavam? Gostavam de brincar. Gostavam de nadar. Gostavam de chaves. Mas por que elas gostavam de chaves? Até parece que as lontras sabiam pilotar barcos. Talvez gostassem de chaves porque elas eram brilhantes. George estava começando a criar um plano brilhante de macaco. Se as lontras gostavam de coisas brilhantes, então talvez elas seguissem o peixe até a terra e o George conseguisse pegar a chave. Ela gosta de coisas brilhantes. Isso estava funcionando melhor do que o George esperava. Mas a lontra também era muito rápida na terra. E agora ela havia pegado o peixe de George. As lontras não eram só rápidas na água e na terra, como também... tinham esconderijos fantásticos. Foi então que George se lembrou. Deve viver aqui por perto. Eles geralmente moram em lugares chamados Tocas, ao longo da praia. Talvez ali fosse a casa da lontra. A lontra estava no subterrâneo e George não tinha mais coisas brilhantes para atraí-la para fora. Sua única chance de pegar aquela chave era encontrando outra coisa que a lontra pudesse querer. Então ele se lembrou. As lontras gostam de brincar. Brincavam de esconder a cara, de pique-esconde, de ficarem afastadas de caçar. Talvez elas gostassem de brincar de Eu Troco. O segredo do Eu Troco era fazer seu brinquedo parecer zilhões de trilhões de vezes mais divertido do que o brinquedo de qualquer um. George era um especialista nisso. Era de longe o brinquedo mais incrível que a lontra já havia visto. A lontra odiava ter que abrir mão da chave brilhante. Mas a bola era a mais divertida. George, espera até ver as fotos que eu tirei. Tirei de um pico grosso tricolor, de um mergulhão caçador e de um galeirão. Está pronto para ir para casa? Ah, é a chave do Sr. Quint. Você cuidou dela, George? A lontra adorou seus dois brinquedos novos. E não sentiu nenhuma falta da chave. Ainda mais que o pai dela tinha quatro chaves iguaizinhas. Ainda bem que George tinha pegado umas folhas na árvore. Mas Hundley Jr. não gostou das folhas da árvore. Ele só gostou das folhas das flores. Hundley compreendeu. Ele só gostava de um tipo de ração. Ele e Hundley Jr. eram exatamente iguais. Então, alguma coisa estranha aconteceu. Hundley Jr. se pendurou em um galho e parou de se mexer. Talvez Hundley Jr. precisasse de mais comida. Hundley precisava pegar mais folhas das flores e rápido. Quando Hundley chegou ao saguão, não pôde acreditar no que viu. Nada estava errado. George também não podia acreditar no que via. Hundley estava sujo e fedendo a lixo. Hundley precisava daquela comida. Mas George não queria um cachorro sujo em seu saguão limpo. Era o Hundley versus o macaco Hundley. E venceria. Oh, minhas flores! A senhorita Klopochnik venceria. Elas não são... Puxa vida! Tem serralha neste buquê. Eu sou alérgica a serralhas. Bom, pelo menos o saguão estava com cheiro melhor agora. Quando Hundley voltou, Hundley Jr. estava em um minúsculo saco de dormir. Onde ele o conseguiu? Hundley iria esperar até que seu amigo acordasse. Ele tinha certeza de que não demoraria. Ah! Que isso? Tem lixo espalhado por todo o chão. George está no saguão. E você está olhando para um galho. Vou medir sua temperatura, Hundley. Dias e dias se passaram. Mas Hundley Jr. continuou enrolado naquele saquinho compacto. Hundley tentou fazer Hundley Jr. sair e brincar. E nada. Hundley tentou fazer Hundley Jr. sair e cantar. E nada. Enquanto isso, George continuava tomando conta do saguão de manhã enquanto o porteiro estava na aula. Ele se saía muito bem. A maioria das vezes. Duas semanas depois, o porteiro voltou a trabalhar de manhã. Tchau, George! Mas Hundley Jr. continuava dormindo. George sabia como acordá-lo. Oh! 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 E dele saiu uma borboleta. Oh! Para onde Hundley Jr. tinha ido? Ele estava vazio. Quer dizer, então, que... A borboleta era Hundley Jr. Por isso ele dormia tanto. Deu muito trabalho para as asas crescerem. Um amiguinho deles havia crescido. Cachorrinhos se transformam em cachorros. Macaquinhos se transformam em macacos maiores. E lagartas se transformam em borboletas. Hundley ficou feliz por seu amigo ter acordado. Uh-huh! Uh-huh! Mas também meio triste. Porque Hundley Jr. não queria mais viver do lado de dentro. O dia estava lindo. Um dia perfeito para voar. Eles sentiriam falta do amigo, mas Hundley Jr. estava pronto para sair e ver o mundo. Uh-huh! Graças a eles. Hundley estava orgulhoso. Ele foi um ótimo pai de lagarta. Macaco recepcionista! É um macaco! Mas ele também tinha aprendido que seu trabalho poderia ser feito por um macaco. Mesmo assim, Hundley ainda era melhor nisso. Uh-huh! Uh-huh! Oi! Estamos procurando o nosso cachorro. Espera só um minutinho, por favor. É um macaco mesmo. E um bombeiro. Estão juntos. Como posso ajudar? Meu cachorro está aqui. Acabaram de trazê-lo. Ah, tá bom. Me acompanhe. E aí, meu amigão? Eu fiquei preocupado com você. Fiquei mesmo. Ah, ele adora brincar. E já fez muitos amigos por aqui. Até o ratinho gosta dele. Também abrigam ratinhos? Ah, abrigamos todos. De A a Z, avestruzes a zebras. Na verdade, nunca tivemos uma zebra. Mas aceitaríamos uma. Eu preciso fazer com que o Blaze pare de fugir. Pode me ajudar? Devia usar uma guia e uma coleira. Também precisa de uma plaquinha com o nome do cachorro e do dono, endereço e telefone. Pode mandar fazer uma na loja de animais no final da rua. Obrigado. Pronto, amigão. Uma placa novinha. De nada. Acho que o Blaze encontrou a sessão de brinquedos. Se o Blaze continuar fugindo, vamos precisar de um cachorro novo aqui. Ou um novo aspirante para cuidar melhor desse cachorro. Não se preocupem. O Blaze agora tem uma plaquinha e uma guia. Eu vou treiná-lo a ficar. E ele nunca mais vai sair daqui. Eu prometo. Tudo bem, Sam. Mas está na hora do seu treinamento. Você tem um teste importante amanhã. Beleza. Vamos! Foi um dia longo de caça ao cachorro. Mas agora George finalmente podia relaxar. Era o Blaze? Não. Não pode ser. Blaze! George não podia acreditar. O Blaze dava mais trabalho que um macaco. Ele é muito rápido. E estamos cansados. Vicky comprou uma plaquinha linda para o Blaze. E ele foi logo ver se funciona se perdendo de novo. Ele achou um buraco na cerca dessa vez. Ele é muito esperto. E muito bonito. Ah, você quer ver o seu amigo. Blaze foi brincar com outro cachorro. Ele queria brincar com o Chark no parque. E brincar de bola com o George. George de repente descobriu por que Blaze vivia fugindo. O George descobriu como impedir o Blaze de fugir. Arrumando outro cachorro. Esse é o Spark. Que ótimo. Agora podemos perder dois cachorros. A moça do abrigo disse que alguns cachorros se adaptam melhor com companhia. E agora vamos fazer aquele teste de bombeiro. Estou pronto. E os dois estarão aqui quando terminarmos. Não é, George? Isso mesmo. Ah, você conseguiu. Terminou o percurso de obstáculos em menos de dois minutos. Que beleza. Opa, espera aí. Você ainda tem que passar no verdadeiro teste. Isso mesmo. Temos que verificar se os cachorros ainda estão aqui. Essa não. Blaze e Spark sumiram. Essa não. Já podem estar a quilômetros daqui. Sinto muito, gente. Foi realmente bom trabalhar com vocês. O quê? Deixa pra lá. Meus parabéns, aspirante Sam. Agora você é o bombeiro Sam. Que maravilha! Não consigo respirar. Tenha abraço. Então tá. Você constrói a estrutura. E eu cuido dos acessórios. Você sabe. As coisas legais pra essa beleza aparecerem mais rápido. George precisava de cinco partes diferentes. Uma tampa, uma caixa rasa, alguns quadros, uma grade e uma caixa mais funda. O problema é que Betsy ia voltar da aula de balé em duas horas. Ele não tinha tempo de fazer as caixas do zero. Opa, quebrei a ponta do lápis. Aí, George, você tem um apontador? Então, George se deu conta. Ele não precisava fazer as caixas. O apartamento estava cheio delas. Elas se chamavam gavetas. Agora era só juntar tudo. Que pena que você não tem um monte de gavetas que se encaixam. Talvez fosse bom eu fazer o modelo da colmeia. Você tem tesouro aí? Ele realmente tinha gavetas que se encaixavam. E elas já vinham com tampa. Os armários da cozinha eram praticamente uma loja exclusiva de partes para construir uma colmeia. Bom trabalho, George. O que vamos usar como quadros? Era uma boa pergunta. George teve uma boa resposta. Eles não se chamavam quadros à toa. Só faltava uma parte para o George. Mas não por muito tempo. Fantástico! Agora vamos colocar meus acabamentos. Piscina coberta, boliche, sala de jogos, pula-pula, campo de golfe, sala de cinema. Ai, não. Tem razão, está tarde. Vamos deixar isso na Tia Margaret. Depois é melhor trabalharmos bastante para atrair as abelhas. Ai, tá bom, George. Então... Como atraímos abelhas? Betsy disse que as abelhas vão de flor em flor. Talvez se a colmeia deles tivesse flores, as abelhas chegassem. Venham, abelhas, a Betsy vai chegar a qualquer mo... Ah, Betsy, você... Isso é o que eu estou pensando que é? Espera, Betsy, eu posso explicar. É que você falou, experimentem. E nós... Só um pedacinho pequenininho. Mas era tão gostoso. E aí... Pra onde ele foi? Tentamos comprar mais. Não tinha e fizemos uma colmeia pra você. Vocês dois fizeram muitas coisas. Mas isso... Isso é com certeza de longe o melhor presente. De todos que vocês poderiam me dar. É mesmo? Aham. Mas nós comemos os favos de mel. O quê? Ah, não. Aquele pedaço de favo era pra vocês. Eu tenho muitos outros. O quê? Me mostre como funciona. Quero usá-lo na minha apresentação do Dia da Terra. Claro. Betsy tinha uma colmeia. Steve e George tinham mais favos de mel. Todo mundo estava feliz. Bem... Quase todo mundo. A caminho de casa depois do circo, o macaco com o balão amarelo e o homem de chapéu amarelo perceberam que a luz da professora Wiseman ainda estava acesa. Não me diga que ainda está trabalhando, professora. Claro. São apenas nove horas. O que é isso? É uma corrida? Uhum. Queremos levantar fundos para a expedição à cidade perdida de Omon. Grande causa. Eu quero participar. E aí? Quer me ajudar a treinar, George? Ótimo. Isso é muito legal. Mas e você, professora? Será que você pretende correr? Eu? Não posso correr. Sabe o que é? Eu tenho muito trabalho. Coitada da professora Wiseman. Ela não tem ideia do que está perdendo. No dia seguinte, George estava ansioso para começar a treinar. Oh, George! Espera! Parem! Preciso de ajuda! Que estranho. A professora que disse que não podia correr, estava correndo. É um desastre terrível e absoluto. Ué, o Tiranossauro Rex caiu? Pior. Os doadores anônimos não vão contribuir com a expedição se eu não participar da corrida. Ah, mas isso é ótimo. Corridas são muito divertidas. Você pode me ajudar a treinar? Eu não sei nada sobre corridas. Não tem problema. Vamos nos encontrar no parque na hora do almoço amanhã. Ok. Ah, que bom. Ai, eu estou tão ansiosa. Não, 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 não. Tira aqui. Cuidado, cuidado. Ah, não. Ah, não. Essa não. O quê? Ele torceu o tornozelo? Como eu vou treinar para a corrida sem ele? Você está dizendo que quer ser meu treinador? Então, tá bom. Vamos começar a correr. Ei, espere por mim. George achou que ser um treinador fosse só sair correndo. E a professora Wiseman seguiria. Simples. George, espera. É, talvez não seja tão simples. Eu estou com tanta sede, George. Você tem um pouquinho d'água? Ah. Sim. Aham. Ah. Ah. Tá bom, chega. Eu cansei. Ah. Lamento, George. Eu estou cansada demais para correr. Podemos tentar de novo amanhã. O primeiro dia de George como treinador não foi muito bom. Oi, George. A professora Wiseman ligou. Ela disse que você tentou ajudá-la a treinar para a corrida. Bom, então não desista, porque eu acho que essa é uma ótima ideia. E eu encontrei uma coisinha que pode ajudar. É um antigo vídeo de treinamento que eu assistia chamado Corra por Sua Vida. Você é você. Está pronto para correr para valer? Eu acho melhor você tomar notas. Dica número um. Antes de sair correndo, você tem que ir com calma. E tem que alongar esses músculos. Quando o George encontrasse a professora Wiseman no parque no dia seguinte, ele queria estar pronto. Hum, alongar é muito bom. O que mais agora, George? Uh. Hora de correr? Mas não muito rápido, tá bem? Então tá legal. Vamos lá. Eu perdi o jeito de cozinhar. Minha comida é pior que comida de gato. Bom, para mim o cheiro não é pior. Eca. E certamente o gosto também não é. Não que eu tenha provado comida de gato. Ah, vocês estão sendo gentis. Senhor que não come minha comida, não há por que servir hoje. Ai. Entrega de flores. E elas estão lindas hoje. Pode deixar aí, Hector. Obrigada. Tudo bem. Não, não, não. Nada de mastigar flores hoje. Nós começamos a comprar de um florista. A Nhoque acha que as flores são o lanche dela. É melhor deixar ela comer as flores. Ela não quer comer minha comida. Ai. Eu vou falar com ele. É isso que dá. Deixar um gato tomar as decisões da cozinha. Jorge queria saber por que Nhoque não comia a comida do chefe, já que ela é visivelmente deliciosa. Talvez amanhã melhore. Talvez não. Acho que isso significa nenhum ravioli para ninguém. Ah, não tem jeito. Vamos ter que fechar o restaurante. Eu vou me aposentar e fazer esculturas em gelo. Ai, Chef. Por favor. Onde é que nós vamos comer? Não. Fechar o restaurante seria um desastre. Para onde o chefe e Nat iriam? Como Jorge conseguiria ravioli? Jorge precisava descobrir por que Nhoque tinha parado de comer a comida do chefe. Tem que haver alguma coisa diferente com o Nhoque. Jorge quis observá-la para saber o que estava acontecendo. Tchau, 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 tchau. Bom, talvez ela estivesse comendo em outro lugar. Jorge sentiu o cheiro de salsichas deliciosas. Mas Nhoque não tinha interesse. Nhoque. Então, não era só a comida do chefe que não interessava a ela. Você é um macaco, Jorge. Não está acostumado com o jardim de infância. Jorge queria ser um macaco comportado no jardim de infância. O que ele podia fazer? Os castelos não eram só para reis e rainhas. Mordomos, criadas, cozinheiros e carpinteiros viviam neles também. Muita gente vivia nos castelos. Ai, ai, eu sempre quis viver em um castelo. Lá no alto da colina, com vista para o oceano. Aliás, agora eu quero que cada um de vocês desenhe o castelo onde gostaria de viver. Ah, eu, eu! Sim, Ali. E se eu preferir viver dentro de um submarino? Então, desenhe um submarino. Eu tenho que falar com o zelador. Já volto, crianças. Ah, e se precisarem de mim, estou aqui fora. Jorge teve uma ideia. Ao invés de desenhar um castelo, por que não construir um? Um castelo para a senhora Goldie morar. O que está fazendo, Jorge? O que você está fazendo? É, conta pra gente. Ah, quer construir um castelo para a senhora Goldie? É, vamos lá! Talvez castelos não fossem permitidos no jardim de infância. Talvez ele devesse perguntar. A estante e a água não são problema. Mas a areia no tapete, isso é problema. Senhora Goldie, George quer saber se pode construir um castelo. Ah, é claro, Ali. Só um instante, já estou indo. Deixa eu falar dos tapetes. Primeiro existem os capachos. Depois existem os tapetes de família, que são divididos em pelagem alta e pelagem baixa. Não é fácil construir um castelo, mas George encontrou uma maneira. Com paredes de estantes e blocos. E uma cortina como teto. E todo o castelo precisa de uma janela. Ah! E o material escolar do George deu um bom plumo para a construção. Enfim, o castelo estava pronto. Só precisava de uma árvore. Ah, obrigada. Foi muito informativo. Tenho certeza de que... Minha nossa! Foi ideia do George, mas nós ajudamos. Quando você falou em castelo, era um castelo de verdade. Ah, isso é mesmo maravilhoso. É incrível o que podem fazer quando usam a imaginação. Vocês trabalham juntos e ainda tem um macaco para ajudar. Viva o George! Viva o George! Viva! É bom ser um macaco convidado. Mas também é bom ser um macaco comum a caminho de casa. Você tem um bom processador aí. É a segunda melhor invenção do mundo. A primeira é meu delicioso suco saudável. Olha, eu sei que é delicioso, mas vamos guardar o resto para mais tarde, George. Bom, então... Tudo bem, eu acho que já está na hora. Ah! Nossa, como isso é gostoso! Você está pensando no que eu estou pensando? Ah! Isso aí, vamos lá! Para onde foi todo mundo? Todo mundo se arrumou e foi embora. Mas não se preocupe, eles voltam semana que vem. Uma semana inteira sem suco? O que George iria fazer? Sabe de uma coisa, George? Se tivéssemos nosso processador, poderíamos fazer o nosso próprio suco. Olha, tem uma loja de artigos para a cozinha ali na esquina. Vamos lá! Ai, meu Deus! Eu não tenho a menor ideia de como usar isso. Mas, na dúvida, leia o manual de instruções. Hum... Acho que não tem manual de instruções. Não se preocupe. Somos um homem esperto e um macaco esperto. E vamos conseguir descobrir. Alô? O quê? Eu já vou. George, desculpe. A professora Wiseman precisa de mim no museu. Vou escolher um novo tom de amarelo para o salão principal. Eu volto assim que puder. Jorge achou que um macaco esperto sozinho poderia mexer nessa coisa. O que Jay Suculeto disse que pôs no suco? Ele tem cinco frutas e vegetais. E mais um ingrediente secreto especial. Cinco frutas e vegetais. E todos pareciam ser vermelhos. Hum... Maçãs são vermelhas. Pimentões. Morangos. Uh! E melancias. Ah! Ah! George não sabia o que era repolho, mas era a última coisa avermelhada na geladeira. Cinco coisas vermelhas. Hum... Agora, George precisava de um ingrediente especial. Ah! 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 Um peixe vermelho? Ah! 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 Por que não? Tá bom. Talvez o peixe cru não seja um ingrediente especial para suco. Acho que tem uma foto nesse livro. Aqui está. Está vendo essa coisa? Ah! Isso é um germe. Oh! Alguns germes são bons para você, mas os ruins podem te deixar doente. Oh! Olha! 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 Esse é o seu corpo. O seu nariz, boca, barriga. Ah! Esses são os pulmões. Ah! Quando você espirra... Espirra! Ou tosse! São os seus pulmões se apertando, tentando forçar os germes ruins para fora. Oh! Já chega de biologia. Hora de você descansar. George não queria descansar. Ele queria se livrar do germe ruim. Se soubesse como. Ah! 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 George viu um rosto. Um rosto que já tinha visto antes. Ah! Ah! No espelho. Era ele. Ah! 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 A boca de George era incrível. Parecia uma caverna gigante. Uma caverna com eco. Um chão esponjoso, que era sua língua. E, o melhor de tudo, uma nave espacial. George decidiu encontrar o germe ruim e se livrar dele. Assim que descobrisse como fazer aquela nave funcionar. George estava maravilhado. Ele não sabia que Nhoque sabia pilotar. George sabia que eles estavam em algum lugar acima de sua boca. Mas onde? Felizmente, Nhoque descobriu uma placa muito útil. Eles estavam no nariz do George. E não estavam sozinhos. Aí, meu chão, tudo está na área. No seu nariz. Ele está no seu nariz. No seu nariz. Ative o seu nariz. Você vai ficar, vai espirrar. Não vai conseguir nem respirar. Na sua barriga. Vai descer. Vou chegar na sua barriga. Ele já está. Não coma nada, porque senão, eu vou te dar uma enjeção. Canta em germete. Vai, tudo está. Isso aí, eu estou gostando tanto que quero pij. Vai, tudo está. Eu adoro esse lugar. Uou. Para, 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 para. Nos seus pulmões. Agora, onde vai? Nos seus pulmões. Enchado os seus pulmões. Vai ficar organte, vai tosir. É melhor você nem sair. E se é o que você quiser poupar. É só um toots, você chamar. De fazer suar e de fazer tremer. É o nosso dever. Somos germes. Somos germes.